E está aberta a seleção para o mestrado em serviço social. A pós-graduação completou 10 anos com conceito elevado entre os profissionais da área. Bom, então estou aqui com a professora Denise Carmen, ela que é coordenadora do mestrado e vai nos então nos dar aí essas informações que o público aguarda. Professora, então esse processo seletivo aí para novos alunos já está aberto. Quem tiver interesse, o que deve fazer? Bom, o processo seletivo já está aberto, vai até o dia 3 agora de fevereiro. E quem tiver interessado pode ir no site da universidade, ver a documentação necessária, porque são vários documentos e o projeto de pesquisa, então tem que ver com a certa antecedência e fazer o encaminhamento da documentação necessária. Professora, esse programa já fez 10 anos em 2017, aí com algumas linhas de pesquisa, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Sim, o programa já está com 10 anos de formação de vários profissionais de diversas áreas do conhecimento e as nossas linhas de pesquisa são teoria social e serviço social e política social, movimentos sociais e cidadania. Então são as duas linhas de pesquisa do programa. Então quem tiver interesse tem que se vincular a uma dessas linhas para enviar o projeto, então, vinculado a essas linhas. Professora, e o processo, por exemplo, está aberto a pessoas que já são portadoras de diplomas? Como é que funciona isso? Sim, o processo é aberto para qualquer profissional de áreas afins, educação física, serviço social, sociologia, história, enfim, diversos cursos de formação e é necessário apenas a graduação. Ele encaminha a documentação necessária, que constitui, inclusive, dos certificados de conclusão de curso superior e só essa exigência, além do projeto, enfim, currículo, ele tem que verificar uma série de documentos que estão lá no site. Já temos previsão para o início das aulas, professora? Início de março as aulas já se iniciam. Então o processo seletivo agora vai até o dia 16, que é o dia da prova, com entrevista e análise da documentação. E aí no início de março as aulas serão iniciadas. Telefone para o contato? 3946-1237. 3946-1237.